no tag de volta e galera vamos para mais um vídeo paralisação do Brasileirão vai acontecer não vai acontecer como está a situação vou trazer agora a atualização para vocês da grande notícia que saiu agora à noite então fiquem ligados porque é muito importante vocês saberem quais times estão de acordo e quais times não estão de acordo beleza também quero lembrar para vocês aí de duas coisas primeiro doação doem para quem vocês conseguirem aí na sua cidade no seu bairro façam doações para ajudar quero sempre enfatizar isso que estamos vivendo um momento de solidariedade e o segundo aviso que também é sobre aí um patrocínio que é da loja ntgimports.com.br se tu quiser comprar uma camisa do Grêmio camisa de qualquer time do Brasil do mundo inclusive camisa quiser presentear alguém com alguma camisa de time enfim vai lá na ntgimports.com.br compre sua camisa por lá lembrando que se tu colocar o cupom compre 2 leve 3 tu vai adicionar né colocar 3 camisas no carro de compras vai pagar apenas duas camisas e vai levar a terceira de graça cara lá dá para tu comprar a camisa do Galo do Vasco do Criciúma do time que tu quiser além do Grêmio né obviamente inclusive eu já vou pegar a minha camisa do Galo porque o Galo foi um time muito solidário muito solidário aí com o nosso imortal com nosso Rio Grande do Sul né fazendo aí grandes homenagens então Galo é um baita parceiro então é uma camisa que eu vou garantir e quem quiser também garantir a sua garanta lá na ntgimports.com.br link vai estar aqui na descrição vamos lá então atualizar você sobre o que está acontecendo né o que de fato está rolando porque é o seguinte os integrantes da Liga Forte União em comum em consenso decidiram em reunião nesta segunda-feira firmar uma posição única para CBF sobre a paralisação do Brasileirão então formalizaram uma decisão única dessa liga lembrando que tem a Liga Forte tem a Libra né os clubes tem uns clubes na Liga Forte tem os clubes na Libra e desses clubes que estão na Liga Forte todos os clubes da Série A estão na Liga Forte concordaram em paralisar o Brasileirão onze times que estão na Liga Forte que são da Série A do Brasileirão concordaram em consenso paralisar o Brasileirão o grupo então da Liga Forte é composto por Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude e o Vasco então eles emitirão aí comunicados para detalhar a escolha de cada um já tem o ofício já tem o documento assinado por eles tudo certo para a paralisação outros quatro clubes que são o Grêmio Atlético Mineiro Corinthians e Bragantino também foram favoráveis à escolha de paralisar o Brasileirão por três rodadas né essa decisão porém por si só não significa que o campeonato vai parar imediatamente até porque não foi unanimidade né não sabemos se a maioria vai vencer mas faltaram alguns clubes que estão na Libra decidirem paralisar então os times da Libra que aceitaram foi foram o Grêmio Atlético Mineiro Corinthians e Bragantino porém outros times que estão na Libra não aceitaram que foi o Palmeiras o Flamengo o Bahia o Vitória e o São Paulo eles foram contra contra essa paralisação então não tem uma uma unanimidade por parte da Libra somente pela parte da Liga Forte se vão paralisar por conta disso vamos saber em breve né a alta cúpula da CBF está a caminho da Tailândia onde na sexta-feira dia 17 vão participar do congresso da FIFA para a votação da sede da Copa do Mundo feminina de 2027 o Brasil que é o favorito está na disputa com a candidatura conjunta com a da Alemanha Holanda e Bélgica dessa maneira a reunião da entidade brasileira da CBF então vai fazer a reunião para tratar de uma possível paralisação apenas do dia 27 de maio 27 de maio final de maio estamos dia 13 para vocês verem o quão difícil com burocrático onde complicado é a nossa confederação brasileira de futebol vocês acham que vai paralisar comenta aqui embaixo sinceramente vocês acreditam nisso eu não sei mais se vai paralisar não para tratar disso no dia 27 de maio é difícil hein gurizada é difícil mas deixa aí teu comentário quero saber a tua opinião sobre isso vamos junto grande abraço a todos até o próximo vídeo vídeo valeu falou e fui